Nossas comunidades estão completando 18 anos e para comemorar, resolvemos nos juntar ao aniversariante. O Voz é mais um parceiro que vai levar um bom dia para as favelas. E olha só como a firma é forte, hein? Eles prepararam um conteúdo muito maneiro para vocês. Bora conferir? Um café com pãozinho na chapa agrada muita gente, mas um café da manhã com suco, bolo, geleia e música boa agrada muito mais, né? Sejam bem-vindos ao Bistrô Estação RR, porque aqui o café da manhã é digno de hotel. Localizado na Nova Brasília, no Complexo do Alemão, o bistrô virou um ponto turístico, atraindo moradores e visitantes à comunidade. Como é que começou a ideia de ter um café da manhã aqui no Complexo do Alemão? A ideia do café surgiu das manhãs da minha casa, né? Que é a forma como a gente toma o café em casa. Minha família, ao redor da mesa, conversando, compartilhando momentos. Nunca foi sobre vender café. A ideia é realmente criar memórias afetivas, né? E a gente busca criar essas memórias aqui no Bistrô num todo. No visual, no paladar, na boa música. Celina, você é moradora aqui do Complexo do Alemão, empreendedora local e frequenta bastante o Bistrô. Me fala, qual o diferencial desse espaço? O diferencial desse espaço é você saber que você não precisa sair da comunidade para estar adquirindo um café de luxo. Eu, como empreendedora do Complexo do Alemão, frequento bastante a Zona Sul e eu posso garantir que para você ter um café de luxo, você não precisa sair da comunidade. Você pode estar vindo aqui no Bistrô. Qual a importância de ter um espaço assim aqui no Complexo do Alemão? Ah, é importante para as pessoas se sentirem valorizadas, né? No lugar onde moram. Vindo num lugar com qualidade, excelência de atendimento. E aí não precisa se deslocar para ter um lugar de qualidade, para tomar um café da manhã legal com a família, comemorar alguma coisa. Ano passado, o Bistrô ganhou o prêmio de gastronomia Garfo de Ouro. A premiação comprova a qualidade do que é servido no local. O que foi a sensação de ter ganhado o prêmio de gastronomia do Garfo de Ouro? Ganhar o Garfo de Ouro na gastronomia foi uma resposta, foi algo assim, incrível. O Cleber e a Vanessa, eles moram em um outro bairro aqui no Rio de Janeiro e saem de casa para vir no Complexo do Alemão. Agora eu queria saber, por que vim tomar café aqui no Bistrô? Olha, a gente tem uma história incrível aqui. É um filme que passa na nossa cabeça o tempo todo. E sempre que a gente está aqui, a gente tem um sentimento de acolhimento, como se fosse família. Como se eu estivesse dentro da minha casa tomando café. Acabei de acordar, nem escovei os dentes ainda, nem tirei a roupa do pijama e começamos a tomar o café. Essa riqueza de detalhes que demonstra o amor que quem prepara para a gente tem, é que a gente não vem em lugar nenhum. Eu sempre fui fã do Voz, mas agora com eles aqui no nosso programa eu vou acompanhar ainda mais de pertinho. Muito obrigada Renê e toda a equipe do Voz das Comunidades.